Lá no Espangara Lá no Espangara Lá no Espangara Lá no Espangara Lá para o fim do ano Quando já é moço Guarda-se o tutano Fica pelioso Guarda-se o tutano Fica pelioso Quando já for homem Tira-se o retrato Come na cozinha Chama-se mainato Come na cozinha Chama-se mainato Se mudar de vida Vai para o contrato No fundo da mina Fica mais barato No fundo da mina Fica mais barato Quando já for velho Chama-se tratante Dá-se-lhe a guardente E morre no instante Dá-se-lhe a guardente E morre no instante Tira-seじ-lhe a guarda